Até mesmo uma recompensa em dinheiro está sendo oferecida para quem informar onde Gracimilton Rocha está. Ele escapou no último sábado em Aveiro, que fica no sudoeste do estado, após policiais civis e militares montarem um cerco para tentar capturá-lo. Na fuga, ele atirou e matou com um tiro de espingar do segundo sargento da PM, José Vilmar Souza, de 51 anos. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Liquinho, que já era procurado por um homicídio, agora também acumula o assassinato do policial militar que estava em processo de aposentadoria. A polícia civil informou que testemunhas do caso já foram ouvidas e diligências vêm sendo realizadas para localizar Liquinho. Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode fazer a denúncia pelo número 181. A polícia civil informou que testemunhas do caso já foram ouvidas.